Ação! Dinorah, Heloísa. Você quer me contar um pouco a sua história? Doutora Heloísa, onde quer que você queira chegar, chegue logo, por favor. Hoje é muito claro, ela é culpada e nós conseguiremos justiça para o policial Nivaldi. E o nosso querido promotor esquece que o direito de defesa é a única coisa que nos separa da babária. De novo defendendo bandido, minha filha? Helvo, ó. Só lido com Helos. Doutora, eu preciso de uma coisa, você precisa de outra. Eu não negocio com o crime. O destino a gente não escolhe. Você tem que confiar em mim. Eu preciso saber quem foi que mandou aquela mulher enfrentar o Nivaldi. Esse Zeca, que é o novo líder da FDC. Eu sei que você precisa de ajuda. Eu só juro. Não sei se eu consigo, Helo, defender aquela monstra. Eu não vou abandonar a Dinura. Eu não vou abandonar a Dinura. Se você apagou isso da sua cabeça... Tá todo mundo aqui em risco. Pedro, você não tem ideia do que eu tô passando. Eu também não quero nem saber mais. Você tá pelos corredores da justiça enquanto o relógio tá... Tchau. 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 Tchau.